E nós vamos fazer contato com o coordenador do CIMI-SUL e um dos organizadores do Relatório Anual contra a Violência Indígena, Roberto Antônio Lipigote. Bom dia, Roberto. Bom dia, bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Roberto CIMI divulgou na semana passada o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil com dados de 2020, mostrando que o segundo ano do governo Bolsonaro foi um período muito, muito ruim para os povos indígenas, com agravamento de cenário de mortes, violência, violações de direito, territórios e vidas. E eu queria saber para você quais são os principais destaques, o que mais chama a atenção a partir desse relatório divulgado pelo CIMI, Roberto. Bem, o primeiro aspecto de análise é de que o governo Bolsonaro adotou uma espécie de tática de guerra contra os povos indígenas. contra a sua natureza étnica, contra seus territórios e contra os seus direitos. A violência vem sendo uma forma padrão na relação do Estado, do governo, para com os povos indígenas. Se antes o Estado e seus governantes eram compelidos a agir para enfrentar a violência, hoje o governo incentiva, ele patrocina, ele promove as violências contra os povos indígenas. De modo muito direto, o que se refere à exploração dos territórios, através da promoção de invasão de garimpeiros, madeireiros, grileiros, há uma ofensiva brutal nesses últimos dois anos contra os territórios indígenas. E no que se refere à pandemia, ela se tornou uma espécie de porta aberta, em que se favoreceu ainda mais esse processo de esbulho e devastação dos territórios indígenas, comprometendo, portanto, a segurança física, as perspectivas ambientais e também as possibilidades de futuro dos povos indígenas neste ambiente tão adverso em que vivemos hoje no Brasil. E nesse aspecto da pandemia, Roberto, é importante lembrar que até julho de 2020, na verdade, o governo pouco se mexia em relação à prevenção da Covid-19 nas comunidades indígenas, a própria assistência médica, e só ali naquele mês que o ministro Luiz Roberto Barroso determinou, por conta da DPF 709, que o governo adotasse uma série de medidas para conter o contágio e a mortalidade pela doença entre a população indígena. Então, foi preciso recorrer ainda ao judiciário para que o governo fizesse minimamente o seu papel, Roberto? Exato. A pandemia é reveladora de uma antipolítica indigenista no país, em que o governo, desde que assumiu, ele projeta, no âmbito da política indigenista, o que nós denominamos de antipolítica, porque ele prevê a desconstitucionalização dos direitos, indígenas, ou seja, há muitas iniciativas administrativas e também jurídicas por parte do governo no sentido de rever a legislação que protege os direitos indígenas, ele vem promovendo a desterritorialização através do fomento às invasões territoriais naquelas terras demarcadas, então ele torna os territórios demarcados, que são territórios públicos, não é? Ele os torna disponível para a iniciativa criminosa da economia garimpeira, madeireira, etc. Então, ele promove a desterritorialização dos territorializados. E, por outro lado, ele não demarca as terras indígenas que precisam passar pelos procedimentos demarcatórios. Então, ele cumpre com as suas promessas de campanha de não demarcar um centímetro de terra. Então, ele, por um lado, incentiva a ocupação e a depredação dos territórios demarcados e, por outro, ele inviabiliza que os povos indígenas tenham acesso à terra. São mais de 800 áreas indígenas a serem demarcadas no país e não há nenhuma movimentação por parte do governo nesse sentido. Então, há a desterritorialização. E um terceiro aspecto da antipolítica é a perspectiva criminosa e integracionista. Então, o governo alicerçou as suas ações com relação aos povos indígenas tendo essa perspectiva de que só há solução para a questão indígena no país se os índios se integrarem à comunhão nacional. Ou seja, esse tripé da antipolítica, ele demonstra com muita evidência a perspectiva genocida do governo brasileiro. Inclusive, quando a gente lembra algumas declarações do presidente Jair Bolsonaro que já chegou a dizer que cada vez mais o índio é um ser humano igual a cada um de nós, segundo as palavras dele, essa cultura, essa postura integracionista fica bastante evidente. Agora, o descaso em relação aos direitos dos povos indígenas, ele já vende há muito tempo aqui no Brasil por parte do Estado. Mas no governo Jair Bolsonaro existe uma mudança, porque em governos anteriores nós tivemos a omissão. Agora temos uma ação deliberada contra os direitos dos povos indígenas, Roberto? Então, isso compõe a nossa análise nesse relatório de violência. Se antes o Estado, mal ou bem, ele era impelido, ele era movido a promover políticas públicas no sentido de garantir assistência adequada, garantir saúde, educação, proteção aos territórios indígenas, nesse governo se age em sentido contrário. A própria FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ela se tornou no governo Bolsonaro uma espécie de agência reguladora de negócios, ou seja, a FUNAI é aquela que faz as tratativas para a exploração dos territórios indígenas. Então, há um incentivo, um fomento permanente numa relação promíscua do Estado, do governo, com esses setores que desejam a exploração econômica. Então, se antes havia um Estado que buscava, assim, mal ou bem, construir alguma alternativa, hoje o movimento é ao contrário. Então, a gente, lamentavelmente, precisa denunciar que nós vivemos num ambiente de criminalização da política indigenista, tornando os indígenas uma espécie de alvos a serem atingidos, destruídos, como se fosse numa espécie de guerra, para que os territórios venham a ser explorados. E os dados do relatório de violência são avassaladores, porque aumentou, de 2018 para 2020, 141% as invasões possessórias. No ano de 2020, nós registramos 263 casos de invasão. E essas invasões causam danos irreversíveis, porque é a garimpagem desenfreada. No território Yanomami, são mais de 20 mil garimpeiros adentrando o território. E a capa do nosso relatório de violência mostra uma foto de uma pequena área onde há a atuação garimpeira, e ali se percebe a crueldade da devastação, ou seja, não sobra nada de vida no lugar ocupado por essa massa garimpeira que explora o território. Assim se dá também em outras regiões do Brasil, mas o caso Yanomami é emblemático, porque são 20 mil garimpeiros assediando constantemente, promovendo todo tipo de violência e de violações aos direitos dos Yanomami. Agora, recentemente, neste ano de 2021, nós recebemos a informação e os dados de que duas crianças, uma de 5 e outra de 7 anos, foram dragadas por uma balsa que colhe areia do fundo do rio para extrair dali o ouro. Essas crianças foram dragadas e mortas por essa balsa de garimpeiros. Ou seja, é uma presença violenta cotidianamente no território. Isso é assustador, mas é mais que assustador. Isso denota essa perspectiva genocida do Estado brasileiro. E agora, recentemente, na semana passada, o presidente da República esteve em Roraima, no estado onde vivem os Yanomami, e lá ele se comprometeu com os invasores de terras de que ele vai promover ainda mais a garimpagem e vai construir caminhos para desfazer as demarcações de terras realizadas por governos anteriores. Falando, inclusive, dos Yanomami em Roraima, o relatório cita o exemplo de um ataque à comunidade que foi feito depois de estímulos diretos do presidente Bolsonaro e alguns dos seus ministros a uma política de exploração ilegal e inconstitucional das terras indígenas pelo garimpo, com mineração, agronegócio, madeireiros. E a gente falou há pouco da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao governo que agisse em relação à pandemia junto às comunidades indígenas, mas, nesse caso específico, o STF acabou sendo omisso. A gente sabe que tem lá também a questão do marco temporal que ainda não foi julgada, o que leva ainda mais instabilidade para as comunidades indígenas. De uma forma geral, a gente fala da União, mas também tem que falar do nosso Judiciário. O sistema de justiça, não só o STF, tem sido omisso também em relação à proteção das comunidades indígenas no Brasil, Roberto? É, o ano de 2020 também, no ano de 2021, nós vamos provavelmente fazer uma análise mais aprofundada acerca do Judiciário. Em função do processo de repercussão geral que se encontra no Supremo Tribunal Federal para ser decidido, em que os ministros vão decidir se eles mantêm a Constituição em vigor, assegurando os direitos originários dos povos indígenas, ou se eles vão optar por uma tese genocida, que é a tese do marco temporal. Então, isso ainda vai ser decidido. Em função desse julgamento, em todo o país, os processos judiciais, eles foram paralisados até que se decida esse julgamento. Então, você tem uma paralisação no Judiciário e você tem também no Executivo uma paralisação premeditada das ações e serviços nas terras indígenas. Então, somando-se a omissão do Executivo com essa paralisação das ações que tramitavam no Judiciário, você deixa a questão indígena em profunda vulnerabilidade. Então, nós vivemos esses dois últimos anos com uma insegurança profunda. Nós temos insegurança sanitária, nós temos insegurança nutricional, nós temos insegurança territorial, nós temos insegurança jurídica e temos insegurança quanto à possibilidade de vida e futuro dos povos indígenas. Então, é um conjunto de medidas e omissões nesse ambiente político e jurídico que tornou os povos indígenas ainda mais vulneráveis daquilo que já era anteriormente. Então, o ambiente é de profunda insegurança e o CIMI vem denunciando na perspectiva de que medidas sejam adotadas, especialmente por aqueles segmentos da sociedade que têm maior consciência, maior clareza e que se preocupam não só com o seu futuro, mas com o futuro de todas as outras pessoas e dos outros povos. Então, o ambiente é de profunda insegurança e isso é que nos tem preocupado e abala os povos indígenas. A pandemia, além do problema sanitário que ela desvela, ela também trouxe no âmbito dos povos, de modo geral, a perspectiva de que eles não têm a quem recorrer nesse país. Porque enquanto o mundo se prevenia contra um vírus, os territórios indígenas foram abertos para exploração econômica. Então, houve um avanço descomunal das invasões, de todo tipo de invasão dentro dos territórios, que além de destruir a terra e impactar a vida, contaminou as populações. Então, nós tivemos em 2020 43 mil indígenas infectados pela Covid, mais de 900 mortos. Se nós somarmos ainda os dados relativos a 2001, isso vai dar um impacto sem precedentes na história. E se nós somarmos as mortes por homicídio, por assassinatos, por homicídios culposos, pela omissão no atendimento à saúde, com a Covid, nós vamos ter dados que, de fato, comprovam que o genocídio é programático aqui no Brasil. Então, nós não podemos nos calar diante desse ambiente de profunda e grave insegurança e de comprometimento com a vida dos povos indígenas. Uma frase aqui no relatório, Roberto, que eu achei bem ilustrativa do que acontece, dizendo o seguinte, No Brasil, atitudes que envolvem o direito à terra indígena só são tomadas depois de tragédias. Isso é um fato, porque são inúmeros alertas que são dados pelas lideranças indígenas durante todo o tempo, também pelo CIMI e outras entidades ligadas à causa indígena. E aí, a gente chega à conclusão que essas tragédias não são só tragédias, são tragédias anunciadas que poderiam ser evitadas com a ação do poder público, Roberto. Sim, sem nenhuma dúvida. O governo desmontou os seus órgãos de proteção e fiscalização. Então, ele tornou vulneráveis, inclusive aqueles povos do Brasil que são 116, pelos dados do CIMI, que vivem em situação de isolamento na Amazônia brasileira. Aqueles que não estabeleceram nenhum contato com a sociedade nacional e que, portanto, precisariam ser cuidados, os seus territórios protegidos, as suas terras fiscalizadas. Mas o governo promoveu o contrário. Ele promoveu a abertura desses territórios para as missões evangélicas adentrarem. E com as missões evangélicas, também seguiram o mesmo trilho os outros invasores que promovem, então, a especulação econômica, a devastação territorial. Então, o ambiente, de fato, é de profundas e graves inseguranças. Mas tem também um movimento, e os povos indígenas nos mostraram, de repúdio, de revolta, e que buscam denunciar esse movimento todo. Então, os povos indígenas, nesses últimos dois anos, também promoveram movimentos locais, regionais e nacionais de articulação, de mobilização, cobrando medidas, tanto no campo do legislativo, como do executivo e do judiciário. Então, os povos indígenas também nos dão esperança, e nos ensinam que a gente não deve ficar paralisados, assim como foram paralisadas as ações e os serviços. A gente precisa se mover na perspectiva de travar essas ações violentas e pensar, construir caminhos de libertação de um ambiente tão inseguro e tão devastador como o que vivemos hoje no Brasil. Roberto, para a gente concluir, ontem começou a COP26 e nós temos a presença de diversas lideranças indígenas lá, não só para denunciar o genocídio que vem ocorrendo no Brasil, mas também para fortalecer as articulações em torno da preservação da Amazônia e de outros biomas aqui no Brasil. Que expectativa você tem em relação à participação dessas lideranças na COP26 e o que ela pode trazer de bom para o Brasil? O Brasil, enquanto instituição, enquanto nação, através de seus governantes, está dando vexame, não é? Porque ele não quer se comprometer com o que os outros países pensam em termos de políticas de preservação do meio ambiente numa perspectiva de assegurar a vida para o futuro, não é? Então, o governo está se omitindo, inclusive, de uma ampla participação nesse ambiente em que se discute no cenário internacional medidas de prevenção ao meio ambiente. Os povos indígenas, eles são protagonistas, eles se somam, então, a uma série de outras organizações em movimentos internacionais que provocam as autoridades do mundo a tomarem medidas e a mudar de postura nesta relação com o meio ambiente. Então, os povos indígenas, eles nos dão, não é? Junto com outros segmentos da sociedade, esperança de que é possível construir e pensar alternativas para o bem viver entre os povos indígenas. E a importância dos povos indígenas nesse ambiente, é que eles pensam a vida para além da política e da racionalidade. Eles compõem nos seus movimentos, nas suas mobilizações, uma espécie de ritualização pelo bem viver, não é? Eles procuram compor a ação política, não é? Essa reivindicação, esse pedido de proteção aos seus direitos com os componentes com os componentes das suas ancestralidades, das suas espiritualidades. Então, eles... É um conjunto, né? De cosmologias, de cosmovisões que acompanham esse movimento todo em defesa da vida no planeta. Então, acho que os povos indígenas, com a sua presença nesse cenário internacional, também eles projetam com essa sinalização de que o bem viver é possível se juntarmos as forças e nos unirmos em torno de uma perspectiva comum que é de proteger a vida no planeta. A vida do ambiente, a vida de todos os outros seres e as nossas vidas humanas também. É um momento de encontro também de povos originários de diversas partes do mundo. Ontem, nós tivemos na cerimônia de abertura da COP26, inclusive, o discurso de uma ativista indígena da Nova Zelândia. A gente sabe ali que a Oceania foi alvo, infelizmente, de queimadas terríveis, incêndios florestais que devastaram boa parte ali dos territórios. Então, também é uma confluência de lutas que são de lugares distintos, mas que têm pontos em comum, Roberto. Isso. Há muitas convergências. Assim como, do outro lado, há convergência na perspectiva exploratória, destruidora. No nosso campo, há muita convergência nessa perspectiva de se construir um mundo em que haja, pelo menos, a perspectiva da fraternidade e da solidariedade entre as pessoas. Mas não só nas relações humanas, mas na relação do ambiente, na relação com as outras vidas, com as outras espiritualidades. E eu acho que os povos indígenas no mundo inteiro, eles mostram isso. Eles rompem com a perspectiva economicista, racional, não é? Para dizer, há um caminho a seguir que é de justiça, de fraternidade, de solidariedade. precisamos encontrar eixos que nos liguem a essas perspectivas para construir uma sociedade ou sociedades que efetivamente resguardem, não é? Um compromisso que nós temos com relação à vida. Nós não viemos para essa vida para destruir. Nós viemos aqui para construir um lugar melhor para aqueles que vão vir depois da gente, não é? Eu estou aqui não para eu progredir, mas para que eu deixe esse lugar adequado para os que virão depois de mim, porque a vida é uma sequência. Nós passamos, não é? Mas outros chegarão e nós não podemos deixar para os outros que chegarão esse ambiente de morte, de destruição e de ódio. O que sobra para eles? Rancor, ódio? Nós queremos que haja de fato aquilo que os povos indígenas projetam no seu dia a dia, nas suas comunidades, nas suas culturas, que é a perspectiva do bem viver entre todos os seres. Roberto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes e seguimos na luta e na esperança. Abraço. Conversamos aqui com o coordenador do SimiSul e um dos organizadores do Relatório Anual contra a Violência Indígena, Roberto Antônio Libigote. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.